Zé de Camargo respondeu. O fã que quebrou os discos dele. Gente burra e idiota. É o fã que é burro e idiota, Zé de Camargo? Você tem certeza que é o fã que é burro e idiota? Pergunta. Pergunta. Você tem certeza? Certeza mesmo? Beleza. O cantor Zé de Camargo lamentou que fã não soube separar as coisas após ter anunciado apoio a Jair Bolsonaro. Claro que não soube separar. Sabe por que ele não soube separar? Porque ele é uma eventual vítima de um segundo mandato do Bolsonaro. Não você. Você tá com burro na sombra, meu irmão. Você tem terra a perder de vista em Goiás. Você tem bens que nem você lembra. Em São Paulo, em Goiás, no país inteiro. Você anda de jatinho por aí. Você não é mais aquele cantor que andava de ônibus batendo biela. Andava de caminhão no pau de arara. Não. Hoje você anda de jatinho. Você anda de carro top de linha, blindado. O sujeito que queimou seus discos, quebrou seus discos, ele não. Ele é uma eventual vítima do governo Bolsonaro. Seja na área econômica, seja na área de segurança. Então, talvez você não entenda o porquê da revolta dele porque já esqueceu como é ser pobre. É bom não esquecer como é ser pobre. Porque você fica conectado com suas raízes e sabe muito bem a dificuldade que é levar a comida pra casa. A dificuldade que é ser explorado por um patrão. A dificuldade que é ser vítima da violência generalizada pela pobreza que só aumenta num país. É que você esqueceu, mas você já foi pobre. Leonardo esqueceu, mas já foi pobre. Gustavo Lima esqueceu, já foi pobre. Amado Batista esqueceu, também já foi pobre. Vocês esqueceram. Mas o fã, ele não esquece não, até porque ele tá vivendo isso neste momento. Aí disse o Zezé de Camargo. Não merece ser meu fã. Atitude de gente burra e idiota, que mistura as coisas. Ah, não pode misturar as coisas, né, Zezé de Camargo? A pessoa tem que aguentar. Tem que aguentar quatro anos de Bolsonaro no longo. E não pode misturar as coisas, tá certo? Quer dizer que agora eu vou deixar de gostar de uma pessoa porque ela admira a outra? Se eu sou São Paulino, não... Ah, não. Porque sim, claro. Uma comparação entre você ser São Paulino e Corinthiano tem tudo a ver entre você ser fascista e ter um posicionamento político democrático. Tem tudo a ver, cara. Mas tudo a ver. Eu mesmo já pensei em acabar aqui a nossa parceria porque o Bézio é palmeirense. Pra mim é inaceitável. É tão inaceitável quanto votar no Jair Bolsonaro, esse palmeirense. O Haddad mesmo eu não vou votar. Vou votar no Tarcísio porque o Haddad é São Paulino. Percebeu a merda que tu falou aqui, rapaz? É um hidrante de churume. Burro pra cacete. Ou flamenguista. O que ele fez é de uma burrice tremenda. Burrice tremenda. Quem está cometendo é o senhor. E não o seu fã que rasgou e quebrou os seus discos por ficar indignado com o seu apoio ao Bolsonaro. E ele continua. Esse tipo de gente não vai fazer falta na minha vida. Fez um favor pra mim. Não sabia que tinha gente desse tipo que gostava de mim. Não. Tá sabendo agora. Tomou um grande prejuízo. Perdeu dinheiro. Não mudou absolutamente nada na minha vida. Pois é. Pois é. Bolsonaro ganhando, ele toma um grande prejuízo também. Perde dinheiro também. E não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Entendeu agora? Entendeu? Você mesmo já deu a dica aqui. Vamos relembrar do cara que queimou. Eu gostei. Fez um álbum aqui, ó. Álbum. Entendeu? Vai tudo pro lixo. Certo? Seu CD. Aqui, ó. Tudo aqui, ó. Entendeu? Seu autografado aqui, ó. Seu CD tá tudo aqui dentro aqui, ó. Ó. Tudo aqui dentro. Certo? Ó. DVD. Tudo aqui, ó. Não pedi que te trouxe, não. Aqui, ó. Tudo aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui é a minha revolta. Isso aqui é. Você não tem essa no escopo, não. Entendeu? Você fica aí, já, no adição. Esse vídeo é melhor, porque mostra claramente que ele quebrou mesmo. Rasgou mesmo. Tá com raiva. Tá com muita raiva. E tá certo de ter raiva. Vamos continuar. O que ele mesmo falou. Não pensa nos pobres. É isso. O cara falou. É isso aí. Pode ficar retardado. Tem que gastar dinheiro pra você. Certo? Álbum aqui, ó. Álbum CD, ó. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Aqui, ó. CD, tudo. Tudo, senhor. Eu era um fã. Sumi. Não sou mais. Aqui, ó. Ele morreu numa grana durante a vida com o Zezé de Camargo, hein? Porra, bicho. Aqui, ó. Certo? É o vinil. Ó o vinil aqui, ó. O companheiro, você alunos, Zandes, quando você começou. O vinil, ele bateu e vai vender. Depois, ó. Eu vi. Dá pra repassar. Dá pra repassar por um precinho bom. O CD não tá valendo nada. É, o CD ninguém mais quer saber. Tudo por lixo. Ah, nada. Não, não faça isso. Ah, doeu em mim. Ah, doeu em você. É vinil do Zezé de Camargo, mano. Aqui, ó. Estou fotografado. Isso aqui também não vale mais nada. O que é essa camisa? O maior arrependimento da minha vida. Ele, eu acho que ele fazia coleção de todos os itens da banda, sabe? Não sei se você lembra. Quando o cara compra a camisa de banda, tudo. Acho que ele também mandava fazer uniforme pra enxô. E pra mim não vale nada, entendeu? Vai tudo por lixo, vai. É maduro. É maduro. Ficou puto mesmo. Bom, muito bom, muito bom. Vídeo maravilhoso. E o Zezé esnobando. Ai, não preciso desse tipo de fã. Cara, esse tipo de fã é que te deu tudo o que você tem. Fora as prefeituras, claro. Mas muita coisa o cara tinha, hein?